Fala Boleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é William, hoje eu trago para vocês o treino físico do PSG, então nós vamos fazer um trabalho para o core, muito interessante e que o PSG aplica com os seus atletas, beleza? Antes de mais nada, se inscreve no canal que é muito importante, tem muito boleiro aí que não é inscrito, então me ajuda se inscrevendo aqui no botão abaixo, certo? Além disso, também segue lá nas redes sociais que tem muito treino bacana, tamo junto e bora para o treino! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí